Olá, gente. No dia de hoje, completa um ano da morte do Jason. Jason, conhecido como Dão, ele tinha 22 anos, morador de Trindade, no município de Paraty. Ele é um jovem caissara que foi brutalmente assassinado na varanda da sua casa por uma disputa de terra. Quem o assassinou foi um policial militar, que, diga-se de passagem, continua em liberdade, que estava de folga naquele momento e fazia a segurança de uma empresa que se desdona desse terreno, que fica nesse lugar tão bonito, tão conhecido dos turistas aqui do Rio de Janeiro, que é Trindade. Eu tive em Paraty recentemente a convite da Associação de Moradores e do movimento dos caissaras para fazer uma audiência pública. Lá estava o prefeito, na época, respondendo pela cidade, o Cazé, e houve um compromisso ali da prefeitura de fazer a desapropriação desse terreno, que reconhecidamente pertence aos caissaras, para que possa ali ser desenvolvido algo da memória caissara, da história para investimento em cultura e educação, esporte, que é uma comunidade muito carente em relação a essas políticas públicas. E essa empresa nada faz com esse terreno, enfim, houve o acordo da Câmara de Vereadores, o presidente da Câmara estava nessa audiência pública, do prefeito, então, para que houvesse a desapropriação e essa terra fosse destinada à sua função social. Ninguém está pedindo favor, eles estão pedindo que se cumpra a lei. Terra tem que ter função social e isso tem que pertencer aos caissaras. Hoje, completa um ano do brutal assassinato de um caissara de 22 anos. E esse crime continua impune, porque esses policiais que faziam a segurança do juiz da cidade, eles continuam circulando livremente, trabalhando livremente pela cidade. Não responderam de forma adequada até agora pelo assassinato, pelo homicídio que ocorreu. Então, eu estou aqui cobrando da justiça o julgamento que aconteça sobre esse homicídio. E cobrando também da Prefeitura de Paraty, que cumpra a sua palavra, que garanta a desapropriação e dê destino social a essa terra, entregando para os caissaras. A gente vai continuar acompanhando. Trindade vive!